Treino de costas em casa. Epá, isso era fácil. Só houve-se halteres, só houve-se barras. Material. Assim torna-se complicado. Não te esqueças que estás com o salgueiro. E quando estás com o salgueiro, estás com Deus. Próximo exercício, vais utilizar uma mala cheia de peso. Toda a gente tem uma mala ou uma caixa. Colocas atrás das costas, aqui, e vais fazer aquilo que se chama aos bons dias. Pernas ligeiramente fletidas e fletes o tronco. As costas direitas, até cá abaixo e até cá acima. Próximo exercício vai ser a remada. Vais pegar uma toalha e vais colocá-la à volta de qualquer coisa. Pode ser um móvel, pode ser um poste da rua, pode ser o que tu quiseres. E agora, aqui. Fletes bem essas pernas e vais-te puxar em direção à toalha. Dar ênfase à contração mesmo. Aperta bem essas homoplatas quando chegas aqui. Já estou com umas asinhas. Olha, tu lembras-te daquele filme do No Retreat, No Surrender, com o Vandano? Há lá uma parte em que nos fazem este exercício. Estás a ver? Caram! Isto é, imitar! Imitar! Oh, está até quieto! O que é que está? Algo foi um porno? Que a base é daqui, puto! Para terminar, vamos fazer um circuito de extensões lombares. Vais teitar no chão. Vais primeiro fazer um exercício, que é levantar mãos, ou seja, braços e pernas ao mesmo tempo. E depois vais fazer o outro a seguir, que é alternado. ou seja, se eu levanto a minha mão direita ou o meu braço direito, levantas a tua perna esquerda e alternas. Vais fazer duas repetições de um, duas do outro. 4, 4, 6, 6, 8, 8 até aos 10 e depois voltas até aos 2, no mínimo tempo possível. Tchau, 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 tchau.